Olá pessoal em periodo bom está aqui o Warframe queria só lembrar que temos aqui o VoidTrader outra vez neste fim de semana e desta vez traz aqui um mod particularmente um mod que eu acho que vocês devem vir buscar aqui temos o Prime Pressure Point que é aquele mod usado em todas as weapons melee que dá um aumento de 165% que lembre-se que o Pressure Point dá 120% portanto este dá o Prime da versão Prime dá 165 custa 385 ducados e 300 mil de créditos é completamente obrigatório este é de longe o item que vocês têm que este fim de semana obter todos os outros são relativos podem comprar aqui uma paleta de cores podem comprar umas weapons skins tudo aquilo que é normal podem comprar aqui outros modos mas sem dúvida este é obrigatório tem aqui o web trauma se vocês quiserem ter adicionado a vossa coleção os outros tem temas contra corruptos e depois tem aqui a comissão de munição mas estes aqui acho que não vale a pena este web trauma talvez podem usar provavelmente alguma parte da coleção é uma weapon mais específica de dano de impacto mas o Pressure é obrigatório não deixem passar se ainda não vieram comprar banho comprar porque é aquele é aquele modo vai ser obrigatório usar é obrigatório ter na vossa coleção e que vocês vão usar em todas as weapons melee é dano puro portanto não há nada que enganar e já agora deixem-me preparar também que temos temos aqui temos aqui o item novo já venda no market temos os itens de skins de de inverno e é muito fácil vocês vêm aqui no mercado e temos algumas skins gratuitas vocês virem aqui no mercado e procurarem por itens populares vocês conseguem encontrar logo quais são temos aqui alguns vocês podem ver aqui as promoções chamam se chamam se vocês podem ver estes aqui que estão com promoção e custam apenas um crédito ok portanto é só vir aqui pegar temos aqui do natal para o cubro temos aqui outro este também custa um crédito todos estes aqui que eu comprei custam apenas um crédito e vocês podem vir aqui e adquirir são skins portanto não custa nada depois eles adicionarem outros packs mas estes sim são a pagar com 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 o inter ver se aparece mais alguma coisa temos estes dois já agora por aqui o inter parece mais alguma coisa o que tem aqui vocês podem ver que este aqui já são todos por crédito se vocês puserem por populares vocês vão ver aqueles todos que são free tudo com crédito ok portanto é só por aqui o popular e vocês vão ver estes aqui todos estes aqui comprei tem cinco itens pelo menos que eu tenha me apercebido custam apenas um crédito portanto vocês podem comprar só já sabem deixem um like 15 em 15 dias temos aqui o boi desta vez temos um modo obrigatório de comprar portanto tentem comprar tentem farmar o dinheiro tentem comprar os educados porque o prime presser point é muito muito bom pessoal um grande abraço é puro e vemos no próximo vídeo